Nasci em uma aldeia no coração do Brasil Terra cheia de encantos e de maravilhas mil Consagro em meu peito um amor febril Por esse amado beço que é o meu país Brasil Se é mistério vencer Lutarei com ardor Se nunca me render Este inimigo agressor Minha tribo é valente, sou valente do Guarani Não corro da luta ardente com meu defensor Tupã Nele sempre eu confiei, com ele sempre eu fui hostil Já com ele eu lutarei pela defesa do Brasil O Dio que eu veni a provosir a cantilata a fé Vem me amarei, ilsobleto del padre mio per me Se o braccio todo de velho Não me dovesse ancora Morrei do pior Se é mistério vencer Lutarei com ardor Se nunca me render Este inimigo agressor Minha tribo é valente, sou valente do Guarani Não corro da luta ardente com meu defensor Tupã Nele sempre eu confiei, com ele sempre eu fui hostil Só com ele eu lutarei pela defesa do Brasil Minha tribo é valente do Brasil Viva o Brasil Viva a Bahia Viva a Itaparica Viva os Guaranis